Foi na comunidade de Barra Grande, nessa curva, em que já foram registrados vários acidentes, inclusive com mortes. Esse caminhão carregado com frango seguia sentido Itapejara do Oeste, quando o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. Agentes do SAMU foram acionados e atenderam o motorista, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. Outros motoristas da empresa de transportes contaram no local que a carga de frango seguia para ser descarregada em uma cooperativa em São João.